Gente, uma opção que eu acho linda, com calça branca, é ali estreitinho preto. Tanto faz, você pode estar com aquela nossa basiquinha, sabe a de tripô? Que ela é basiquinha, preta de manga curta. Pode ser um bode assim, ó, mas preto e branco na mesa, com a calça branca, eu acho lindo demais. Mantilha sandália no preto, coloquei um cinto no off, eu acho esse cinto super elegante, a proposta dele é muito linda. E aí, o bode camisa, que fica mais soltinho, tá vendo que tem esse decote um pouco mais profundo? Mas que ele não fica, sabe, gente, ó, ele dá uma super segurança, tá? Olha, ele não fica, tipo, decente, abrindo, não. Ele encaixa muito perfeito, porque o transpasse dele aqui é bem perfeitinho, tá? Ele tem um elástico na manga, eu tô mexendo um pezinho dele, ele é PNG, a calça vai do P até o GG. Tá vendo que eu sei com os acessórios? Ai, eu amei isso. O brinco, o anel, e aqui eu fiz o mix dos dois colares, a chuker no preto, com esse aqui que é só no banho de olho. E aí, o que é isso? O que é isso? O que é isso?